Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e minha irmã, Júlia. Hoje a gente está aqui para a gente mostrar o nosso vídeo do Dia das Mães. A gente fez o Dia das Mães lá na escola. Acompanhe o vídeo aí! A gente fez o Dia das Mães. A gente fez o Dia das Mães. Hoje, 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 hoje Kab Seu dia, hoje, hoje, está com jantar Cup Abrando Hot Om nerd tanto agora do mundo Será que vai ser linda Without Quando hoje, 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 hoje Seu dia, hoje, 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 hoje Adiósson Nac Boldoch não vai dia Pra terminar em tudo o mundo компании Amém. Amém. Tchau. Um Feliz Dia das Mães.